Mais um clássico aqui, só que a versão do vida, hein? Um clássico dos clássicos, Mosco Muley, bem conhecido aí em praticamente todos os bares aí que servem drinks, tem esse drink pra ser consumido, mas eu vou fazer a minha versão, minha versão tem uns tchananãs aqui, tá? Mas, como todos nós sabemos, a nossa estrela é a vodka, certo gente? Tem que ter vodka aqui, né? O que nós vamos fazer aqui? Vamos começar colocando aqui as duas, três pedrinhas de gila aqui na nossa amiga coqueteleira, deixa aí uma aqui, ninguém viu, tá? Mostra que vocês viram, né? Pronto. E, vamos começar com o nosso amigo vodka. Nossa amiga vodka, a gente vai vir com uma dose completa, 50ml. Módica sempre no freezer, né gente? Sempre no freezer, ó, que delícia. Mosco Muley, gente, atento. Sinceramente não conheço muito da história dele não, mas pela composição aqui eu tenho quase certeza que era um remédio. Lembra que muitos links que eu contei a história, a base dele era pra ser um remédio, o povo começou a gostar por causa do álcool, ficava meio louco, com a certeza que isso aqui também, viu? Porque, ó só os ingredientes, a gente vem com 40ml de limão espremido, a gente vai usar aqui, ó, como fonte de dulçor, o nosso amigo aqui, xarope de gengibre. Limão, gengibre, vodka, é, rapaz, eu acho que isso aqui era um remédio. Tem um link também com 40ml, esse xarope aqui é um dos mais cheirosos, gente. Sabe quem gosta desse drink? A chefe. Você vê que ela tá com a tosse, hein? Eu acho que amanhã ela vai tá boa. Vai, gente. Vai, a tosse dela vai sumir só porque ela tomou um moscomil. Agora, gente, vamos dar uma batida leve aqui pra dar uma homogenizada. Beleza? Já tá bem geladinho aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos fechar as coisas aqui pra não fazer meleca. Gente, o moscomil, a graça dele é você usar uma caneca de cobre. Se tem um mini caldeirãozinho aqui de cobre, ó, vamos usar ele. Olha que legal. Vamos colocar aqui umas 3, 4 pedinhas de dinheiro também. Eu vou abrir aqui pra não fazer meleca. Aí a gente passa tudo o líquido. Aqui a nossa caneta de cobre. E agora a minha tia nanã. Como eu disse, essa é a minha versão, certo? O que que eu vou colocar aqui? Nossa amiga ginger ale. Vamos dar um toque de refrescância aqui. Um pouquinho mais pra cima. Pronto. E é isso aqui, gente. Não sei se você já tem visto no unboxing. Espuma de gengibre, né? Eu ainda vou ensinar pra vocês fazerem do zero isso aqui. Fazer em casa, tá? Mas a gente vai usar essa industrializada. E isso é certeza que quem começou a fazer essa finalização vão os brasileiros, tá? Não me recordo o nome do chefe, mas sim, teve um chefe que ele começou, né? E se eu não me engano era chefe, não era bartender. Eu posso estar enganado, pode ser um bartender, tá? Mas eu acho que era um chefe. Ele começou a finalizar com uma espuma que ele mesmo fazia, lógico. E aqui está o nosso amigo Moscomilde. Agora a gente vai pra parte mais difícil, né? Tem que experimentar. Bom, a gente peguei até um canudo aqui. Essa espuma, gente, industrializada, derrete rápido. Então, sejam rápidos. É bom demais isso aqui, gente. Bom, como eu disse, a chefe está precisando, ó lá. Vou entregar lá pra ela. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia aqui. Clássica. E não se esqueçam, sexta-feira é dia de... Boteco do Vida! Até sexta-feira que vem. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!